E espero que gostem! Vai ficar show! Dublagem feita por fãs para fãs! Mestra... Bom dia! Vamos procurar por relíquias antigas hoje? Nunca há tempo suficiente, não é mesmo? Mesmo quando eu retiro os assuntos mais problemáticos da minha agenda, ainda não consigo encontrar tempo suficiente para tudo. Discípulo, se você encontrar um problema difícil de resolver, pode vir até mim para lhe ajudar. Mas se for para rezar, é melhor procurar outra freira. Hum? Você não é um discípulo? Já... Já amanheceu? Então vou fazer o meu último experimento. O último, eu prometo. Feliz aniversário! Esta caixa é pra você. Dentro dela, estão os materiais legais de cada país. Você não é um viajante que quer ir para todos os cantos do mundo? Por isso, deveria saber de antemão as leis de outros países. Isso com certeza será muito útil. Ah... Entretanto, não insude demais. Ou então eu não poderei lhe ajudar. O som da chuva batendo na água pode assustar os peixes. Então, o melhor momento para pescar é logo depois que a chuva terminar. Bom dia, companheiro! Você parece bem disposto hoje. Um guerreiro deve estar sempre pronto para enfrentar qualquer desafio com a sua lâmina. O resultado da batalha é irrelevante. O que importa é que você tenha aprendido algo com a experiência. O que quer que esteja acontecendo por lá, parece bastante rock'n'roll pra mim. Ah, é? Eu tava só aquecendo a minha voz. A gente tá em ótima forma hoje. A Bárbara está aqui. Deixe a cura comigo. Não vou decepcioná-lo. Ah, flocos de neve. Olhe para eles dançando. Este tempo está tão incrível. Eu poderia começar a cantar várias músicas. Quanto mais o dia se acalma, e o silêncio da noite ecoa, a sua mente se concentra. Não há tempo melhor do que este para treinar. É insensato desperdiçar a sua manhã. É hora de treinar. Nada me deixa mais feliz do que sentar-me para uma autêntica refeição de Inazuna. Depois de treinar o dia inteiro, o frescor gelado da cozinha mata completamente o cansaço. Deixe seu like e se inscreva no canal para mais vídeos como este. Deixe seu like e se inscreva no canal. Mas... Qual o sentido de obter sucesso implorando por atenção? Me desculpem pelo albedo. Lidar com ele é mais difícil do que exorcizar espíritos. Até mais.